Olá pessoal você acompanha nosso canal no youtube eletrônica e telecomunicações em casa mostrar aqui um projetinho que eu fiz para o meu cunhado pescar é um kit com uma placa de 10 watts um mini sistema de energia solar mini sistema fotovoltaico estou carregando uma bateria ali a bateria não está muito boa é provisória só para ele ter um quebra galho para ele fazer as pescarias se quiser dormir lá na beira da represa já vai ter uma lâmpada vai poder carregar um telefone à noite ouvi um rádio alguma coisa do tipo então eu instalei a placa de 10 watts está instalada aqui na base de um ventilador aqui então pessoal instalei aqui usei a parte de um ventilador para fazer a fixação aqui na base aquela parte onde vai o rotor usei ela para fazer a base aqui da placa do painel para fixar o painel o painel ficou é tem duas regulagens você pode colocar ele em pé ou deixar ele um pouco inclinado que é o ideal nem então aqui eu tenho um controlador de carga o azulzinho pwm de 10 amperes aqui diminuiu porque a bater a placa está virado para o lado da parede é o certo é ela está virado aqui por lado sol soltar nas minhas costas estou de frente para a placa a gente está de costa para o sol aí também está diminuindo a iluminação está carregando a bateria mostrar o sistema que eu fiz lá dentro é o pessoal aqui a bateria provisória isolei aqui para ele ter que ele pode como está aqui nem trocar ele pode usar aquelas baterias de 12 volts por 7 amperes tem um aqui ó então ele pode como está pode usar a bateria de 2 volts 7 amperes tentando pegar aqui ó 2 volts 7 amperes é que a etiqueta está logo aqui em cima né ou ele pode utilizar a bateria tracionária é que é utilizada aí nas bicicletas elétricas essa daqui já está com um pouco de desgaste só que eu fiz as medição já estou utilizando ela algum tempo aqui essa daqui ela ia para o descarte agora para ele que vai utilizar mais iluminação por exemplo coloquei aqui ó uma lâmpada agora é um clareia muito né porque tá de dia mas à noite ela clareia um tanto bom para quem vai estar na beira do de um rio da represa então sim ele vai ter uma iluminação por longas horas junto com a iluminação eu coloquei uma tomada aqui ó por exemplo a tomada que eu vou fazer bem aqui né se ele quiser carregar fiz um mini inversor lá dentro então se quiser carregar o telefone se ele quiser carregar o telefone durante a noite ele vai ter opção de carregar né e um sinal do celular ou se quiser ligar um rádio alguma coisa à noite ele vai ter aqui é o ideal ele comprar outra bateria depois ele vai estar comprando então aqui é eu não isolei eu acho que não tem perigo né se não colocar nos dois bolos aqui enquanto estiver ligado não tem perigo não tem risco de choque elétrico aqui eu coloquei um controle de velocidade motor pwm com potenciômetro vou mostrar aqui ó com potenciômetro para controlar a velocidade do motor para acionar ele liga aqui ó positivo aqui ó negativo do outro lado uma bomba daquelas de oxigenação de aquário tá ali a bomba né até fiz afiar clube está ali uma afiação os resistores limitadores de corrente para ele assim ele vai poder utilizar é assim vai poder utilizar a o sistema aqui pra manter né alguns peixes vivos de vez em quando ele gosta de trazer peixe vivo enfim deixa eu mostrar ali a bomba tá aqui ó a bombinha a bomba de oxigenação ele tirou só tirou a mangueira aqui só pra pra mim fazer né o sistema pra ele então instalei alguns resistores limitadores de corrente então pessoal aqui ó nós temos o positivo e negativo da bombinha ligando de forma correta ali vai oxigenar né a então pessoal a bateria aqui tá oxidado né o parafuso é isso aqui é só provisório só até ele comprar outra bateria essa bateria tava parada ali eu já tinha descartado ela então provavelmente já não serve já tinha sido descartado da bicicleta elétrica ele tinha sido descartado o sistema de energia solar já não tá segurando mais é toda a capacidade de carga nem de tensão e de corrente então acredito que pra ele aí vai quebrar o galho por algum tempo uma coisa que eu não mostrei vou ali na placa então aqui ó então aqui pessoal eu coloquei uma chave liga desliga por exemplo desligando a placa a gente vai ter só a tensão da bateria e aqui ligar a placa novamente então aqui ó então aqui pessoal que tá ligada mas tá ligada a lâmpada lá né tá consumindo aqui ó então vou desligar a bateria aqui ó a o painel acabei desligando o painel aqui vou ligar ele novamente e aí já sobra atenção lembrando que ele tá de lado aqui não tá de frente para o sol tá difícil gravar aqui não tá muito legal mas é só para vocês terem uma noção ele tá com aquela tensão só porque a lâmpada tá ligada vou desligar a lâmpada aqui ó vamos voltar lá então eu desliguei o a lâmpada aí a tensão sobe para 3.1 bom de forma provisória né para com aquela bateria já dá para ele pescar já tem um ele vai ter aí um bom tempo de uso da bateria pelo menos para ter iluminação se virar a placa para o sol aqui tá muito bagunçado ali para ficar mostrando não tá legal tá em obra aqui né então tá legal não vou virar o telefone não que a gente tá fazendo obra então pessoal tá aí acredito que ficou um kit tá resistente né ficou bem firme e pode levar para a beira do rio pode carregar a bateria durante o dia pode utilizar aí durante o dia e vai ter alguma autonomia de energia durante a noite com aquela bateria ali então pessoal tá aqui ó tá carregando o telefone tá aqui o iphone carregando perfeito só mostrar ali lá 61% simbolozinho né tá carregando iphone original iphone mesmo é não é isso aí pessoal uma coisa que eu vou falar lá é que o inversor aqui ele é de 60 hertz então ele tá dando 60 hertz exato e atenção aqui é 127 eu não vou medir aliás é sempre desculpa ele tá dando de 100 a 110 102 volts aproximadamente se colocar uma placa de 20 ampere é provavelmente 20 watts provavelmente vai aumentar um pouco quanto maior é maior a quanto mais alto for a a potência da placa quanto maior a potência desculpa maior vai ser a atenção de saída aqui e isso também dada a limitação do transformador que eu tô utilizando um tráfico com aí tá ele aí dá para ver aqui no aonde era o local de ventilação e não dá para ver a placa inversora não tá dando para ver nem a placa do inversor e nem a placa do controlador de pwm é um pwm comum com 555 só para controlar ali a velocidade do motor dele na controlar a oxigenação do sangue de peixe então é isso aí pessoal dá para ligar aqui junto tá carregando o telefone comum e aqui ó acendendo a lâmpada tranquilo dá para ligar um rádio acender a lã acender a lâmpada a noite enfim aí vai da criatividade do cunhado né é isso aí pessoal um abraço e até os próximos vídeos